Música Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei que tem como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o estatuto do idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade por lei de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar isso daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos, hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas. Entre elas, o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios, nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dá uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho de idosos, aproximadamente uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação, e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto. Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento para o idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping. Ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar, na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha para ele, não tem. Então, vamos lá.